Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não pode morrer. A morte não tem domínio sobre Ele. Aleluia. Celebramos a Eucaristia da segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Rezemos nesta celebração pelo fim da pandemia do coronavirus. Lembremos-nos de um modo especial dos doentes, pessoas infectadas por este vírus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam com fosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os donos recebidos neste tempo pascal, deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com fosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, desamos troada e navegamos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Niápolas e de lá para Filipos, cidade principal daquela região de Macedônia e Colônia Romana. Estivemos nesta cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade, em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentámonos e começamos a falar às mulheres aí, reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura natural da cidade de Teatira e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido. Se me considerais fiel ao Senhor, vim hospedar-vos em minha casa. E obrigou-nos a aceitar. Palabra do Senhor Graças a Deus O refrão do Salmo responsorial O Senhor ama o seu povo Cantai, ó Senhor, um cântico novo Cantai, ó Senhor, na Assembleia dos Santos Alegre-se Israel em seu Criador Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei O Senhor ama o seu povo Louvem o seu nome com danças Cantem, ó som do tímpano e da cítara Porque o Senhor ama o seu povo Coroa os humildes com a vitória O Senhor ama o seu povo O Senhor ama o seu povo E soltem de alegria os fiéis Cantem jubilosos em suas casas Em sua boca os louvores de Deus Esta é a glória de todos os seus fiéis O Senhor ama o seu povo O Senhor ama o seu povo Aleluia, aleluia O Espírito da Verdade Dará testemunho de mim Diz o Senhor E vós também Dará testemunho Aleluia, aleluia O Senhor esteja com fosco Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quando vier o paráclito Que eu vos enviarei junto do Pai O Espírito da Verdade Que procede do Pai E Ele dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho Porque estáis comigo desde o princípio Diz-vos estas palavras Para não sucumbir-des Hão de expulsar-vos das sinagogas E mais ainda Aproxima-se a hora Em que todo aquilo que vos matar Julgará que presta culto a Deus Procederão assim Por não terem conhecido o Pai Nem me terem conhecido a mim Mas eu dize-vos isto Para que ao chegar a hora Vós lembreis Do que Vós lhe tinha dito Palavra Da salvação Glória a vós, Senhor Vós dareis testemunho Por que estáis comigo Desde o princípio Vem a pergunta Mas realmente Conhecemos Jesus? Enquanto não tivermos Uma experiência concreta com Jesus Enquanto não O conhecermos Verdadeiramente Nós Não poderemos ser Suas testemunhas Não poderemos Testemunhá-lo Aos Outros A quem diga O que não se tem Ou O que não se sabe Também Não se poderá dar Ou ensinar Ao outro Por isso Temos que estar Perto de Jesus Para o conhecer melhor E para não Cairmos Na ignorância Melhor Para não Cair No desconhecimento Da verdade Vós Daréis testemunho Por que estáis comigo Desde o princípio Tchau 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 Bendito seja Senhor Deus do universo Pelo pão Recebemos da fossa Bondade Fruto da terra E do trabalho do homem Que hoje vos apresentamos E que para nós Vai tornar Pão da vida Bendito seja Deus Para sempre Amém. Amém, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja com fosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação que sempre vos lovemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolada. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a voz pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ó sana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor, ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes donos, dramando sobre eles o fosso espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue para vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério admirável de nossa fé. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a fossa morte, esperando a fossa vinda gloriosa. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da fossa igreja dispersa por toda a terra e torneia perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomás e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na fossa misericórdia partirão deste mundo. Admiti-os na luz da fossa presença. Tenda misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de eu participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na fossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela fossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deis-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dê-nos a paz. Felizes todos os nossos convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeu uma só palavra e a minha alma será salva. Corpo Santo, Senhor, que nos cortem para a vida eterna. Amém. 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 Graçoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.